Para este experimento usaremos uma roda de bicicleta com uma corda amarrada numa das extremidades do eixo. Começaremos segurando a corda e soltando a outra extremidade do eixo. Por causa da força peso aplicada no centro de gravidade da roda, ela cai com o eixo na direção vertical. Em seguida, giraremos a roda num certo sentido de rotação e com certa velocidade angular. Segurando a roda apenas pela corda, vemos que o disco não cai, porém, ele executa um movimento giratório em torno da corda, chamado de movimento de precessão. Por causa do movimento de rotação da roda, ele cria um momento angular, que é representado por um vetor na mesma direção do eixo da roda. A força peso cria um torque sobre a roda, que tende a mudar esta direção do vetor momento angular. Para compensar esta mudança, a roda começa a precessionar. Se girarmos a roda num sentido contrário, agora com certa velocidade angular no sentido oposto, podemos ver que a roda passará a precessionar no sentido contrário. Este efeito, chamado de conservação do momento angular, explica por que é mais fácil se manter na vertical numa bicicleta quando as rodas estão girando. Quanto maior a velocidade angular das rodas, mais difícil de cair ou de mudar a direção do vetor momento angular. A gente pode ver que a roda é mais fácil se manter na vertical numa bicicleta quando as rodas estão girando. E aí